Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Voltamos a conversar com Paulo La Salve, que está no Palácio do Planalto. Paulo, boa noite. Quais são as suas informações? Boa noite, Daniele. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, Daniele, o presidente do exercício, continua aqui no Palácio do Planalto, sem novos compromissos oficiais na agenda até o momento, por enquanto. Já pela manhã, Michel Temer deu posse a cinco novos presidentes de instituições públicas federais. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, IPEA, BNDES e Petrobras. Vamos acompanhar agora um perfil desses novos dirigentes. BNDES. Para o cargo de presidente do BNDES, assume a economista Maria Silvia Bastos Marques. Como administradora pública, ela já foi diretora no próprio BNDES e presidiu a Companhia Siderúrgica Nacional, além de ter sido secretária da Fazenda Nacional no Rio de Janeiro. Banco do Brasil. Na presidência do Banco do Brasil, assume Paulo Rogério Caffarelli. Ele é formado em Direito com MBA em Direito Societário e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Gestão e Economia de Negócios pela Universidade de Brasília. Antes de assumir a presidência do Banco do Brasil, ele ocupava o cargo de diretor executivo da Companhia Siderúrgica Nacional, onde também era diretor executivo de relações com investidores. Caffarelli já trabalhou no Banco do Brasil, inclusive foi lá que iniciou a carreira, onde permaneceu por mais de 30 anos em diversos cargos da diretoria executiva. Petrobras. Pedro Poulin Parente já foi ministro de Estado entre 1999 e 2002. Também foi membro do Conselho de Administração da Petrobras entre 1999 e 2002 e presidente do Conselho a partir de março de 2002. Foi consultor do Fundo Monetário Internacional e de instituições públicas no país. Atualmente, ele é membro do Conselho da SBR Global. Parente também é presidente do Conselho de Administração da BMF Bovespa desde março de 2015. Caixa Econômica Federal. Gilberto Occhi é formado em Direito com pós-graduação nas áreas de Finanças, Mercado Financeiro e Gestão Empresarial. Funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, exerceu as funções de gerente de mercado no Espírito Santo, superintendente regional em Sergipe e em Alagoas. Foi ainda superintendente da região Nordeste e vice-presidente de governo. Occhi também foi ministro das cidades e da integração nacional no governo Dilma Rousseff. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O economista e administrador Ernesto Lozardo assume o IPEA. Ele foi secretário do Planejamento e Economia do Estado de São Paulo. Também foi presidente da Prodesp, empresa de informática do Estado de São Paulo. Atuou como diretor da Caixa Seguros e integrou o programa Jovens Economistas do Banco Mundial. É consultor de empresas em finanças e economia e membro do Conselho de Administração de Empresas Privadas. Desde 1977, é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Michel Temer também confirmou que o novo presidente do IBGE vai ser Paulo Rabelo de Castro. Já o novo ministro da Transparência, Fiscalização e Controle será o jurista Torquato Jardim. Informação também confirmada pelo Palácio do Planalto e a posse deve ocorrer nesta quinta-feira pela manhã aqui no Palácio do Planalto. Durante esta cerimônia que ocorreu aqui no Palácio do Planalto, na manhã desta quarta-feira, o presidente em exercício, Michel Temer, afirmou que as áreas da saúde e educação estão preservadas, mesmo com os cortes e os ajustes previstos nas contas públicas. Devo até dizer que em menos de 20 dias, de vez em quando eu vejo o noticiário, e a impressão que eu tenho é que já estou com três ou quatro anos de governo. Mas o que eu quero dizer é que em menos de 20 dias, hoje é o 19º, vejam que eu conto dia a dia, já pudemos apresentar ao país uma agenda positiva de reconstrução nacional. Reduzimos a estrutura da administração pública de modo a torná-la mais ágil e eficiente. Obtivemos no Congresso, depois de longa discussão, a aprovação da nova meta fiscal. E estamos caminhando também ao Congresso, projeto que limita despesas, estabelecendo um teto para os gastos públicos. Aqui, devo dizer, aquilo que em momentos de dificuldades se diz, nós teremos sacrifícios. Agora, quero registrar, para não haver exploração, no sentido contrário, que, sem embargo, da redução ou da limitação das despesas, os percentuais referentes à saúde e à educação não serão modificados. O presidente exercício também afirmou que ninguém vai interferir na operação Lava Jato. Eu quero revelar, pela enésima vez, pela enésima vez, que ninguém vai interferir na chamada Lava Jato. A toda hora eu leio uma outra notícia, de que o objetivo é derrubar a Lava Jato. Por isso que eu tomo a liberdade, sem nenhum deboche, de dizer pela enésima vez, há não haverá a menor possibilidade de qualquer interferência do Executivo nessa matéria. Michel Temer ainda defendeu que o que o Brasil precisa é de um Estado eficiente. Já não existe, no Brasil, espaço para um Estado inchado e ineficiente. O Estado que a sociedade brasileira quer, pensamos nós, é o que oferece oportunidades para o progresso e para o empreendedorismo. E, evidentemente, pautado pela ideia de ordem. A ideia de ordem é uma ideia que gera progresso e incentiva o empreendedor. Um Estado que cria condições para o crescimento econômico sustentado. Único meio de preservar e ampliar conquistas sociais efetivamente duradouras, que, reitero, nós vamos manter. O Estado que queremos não é grande nem pequeno. Não é um Estado máximo nem mínimo. É um Estado suficiente. E, por que suficiente, eficiente. E o produto interno bruto, PIB, do primeiro trimestre deste ano, caiu 0,3% em relação ao último trimestre do ano passado. A soma chega a 1,47 trilhão de reais. Os novos presidentes da Caixa Econômica Federal, do IPEA e da Petrobras, comentaram o papel dessas instituições na retomada do crescimento do país. É um cenário difícil com PIB negativo, mas é exatamente a força da empresa e o fato de que ela foi e vai voltar a ser um motor do nosso desenvolvimento que nós vamos trabalhar e, portanto, nós vamos contribuir para reverter esse PIB negativo. O que nós temos que ter é voltar a ter a confiança, dar os sinais positivos, como o governo federal e o Congresso Nacional já fez isso recentemente com a aprovação agora do novo limite fiscal e agora nós vamos trabalhar para que sejam retomadas as ações produtivas para que o Brasil possa voltar a crescer, reduzir esse número significativo de desempregos que nós temos hoje em dia e nós vamos trabalhar para isso e a Caixa Econômica vai continuar a ser o grande contribuidor dessas medidas, apoiando o governo federal e principalmente o Brasil. Já está se dando uma reversão, mas são sinais que nós estamos estabilizando o momento de depressão econômica, ou melhor, de recessão econômica. Estamos estabilizando a recessão econômica. É uma possibilidade de abertura para uma recuperação lenta do crescimento, para 2017, lento ainda, mas isso já é em função de um novo ambiente macroeconômico que está se criando no país, tanto em relação ao cambial quanto em relação à questão inflacionária e o PIB dando os seus primeiros passos de reversão. Em nota, o Ministério da Fazenda afirmou que nos próximos trimestres, como consequência das diversas medidas econômicas recentemente anunciadas, deve ter início o processo de recuperação da economia brasileira. A balança comercial brasileira, que mede quanto o país exporta e importa, registrou o melhor mês de maio da série histórica. O superávit registrado foi de 6,4 bilhões de dólares. Foram mais de 17 bilhões em exportações e mais de 11 bilhões em importações. E no acumulado do ano, o saldo da balança comercial também foi o maior já registrado para o período, 19,7 bilhões de dólares. Os estudantes que vão fazer o Enem já podem baixar o aplicativo do Exame. A ferramenta traz informações sobre prazos, situação da inscrição, locais de provas, cartão de confirmação, gabaritos e resultados das provas. É possível também acessar a Hora do Enem, que traz orientações, aulas e simulados online para os estudantes. O aplicativo está disponível nas plataformas Android, iOS e Windows Phone. A edição deste ano do Enem tem mais de 8 milhões e 600 mil inscrições confirmadas. As provas serão nos dias 5 e 6 de novembro. E termina amanhã o prazo de inscrição do Sistema de Seleção Unificada. Nesta segunda edição de 2016, o SISU oferece mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. As inscrições devem ser feitas na página do SISU na internet. Podem participar estudantes que fizeram o Enem de 2015 e não tiraram zero na redação. O resultado sai no dia 6 de junho. Os profissionais que vão atuar na segurança dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro realizaram hoje uma demonstração dos equipamentos que vão ser usados. Entre eles, um aparelho de raio-x portátil. Os detalhes com a repórter Gabriela Noronha. O Ministério da Justiça iniciou nesta semana um curso de capacitação para profissionais de segurança pública que vão atuar nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Aqui a gente está com o Soldado Monte Verde e o Sargento Isley que estão aqui fazendo o curso e vão explicar para a gente um pouco como é que está funcionando. O que vocês estão fazendo aqui no curso? Qual é a capacitação? A capacitação aqui tende em uma forma avançada o uso do equipamento para localizar qualquer tipo de artefato ou qualquer ameaça durante os jogos. Se de repente tem um carro suspeito e tem algum objeto que aparenta ser um artefato que vem trazer, vem contra a segurança patrimonial ou da vida pessoal, nós viemos com o nosso aparato exclusivo para verificar se é real ou falsa essa ameaça. Por exemplo, esse carro aqui, ele está servindo para exercício, né? Sim. Esse carro tem um objeto aqui escondido? Correto. Foi localizado uma caixa certo abaixo do veículo. E com o equipamento que é o Scander, que é sobre esse curso avançado que estamos tendo, nós temos a condição de tirar uma radiografia desse material e constatar se realmente é um explosivo potencial ou não. Ou seja, num evento importante como as Olimpíadas, todo cuidado é pouco com a segurança, né? Com certeza, com certeza. Até porque o palco pode ser no Brasil e nós não queremos isso. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Você pode acompanhar as notícias do Governo Federal às 7 da noite na Voz do Brasil e às 8 da noite no Jornal NBR. Acompanhe também as novidades do Governo Federal em nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.